Uma decisão que já deveria ter sido tomada. Lula pode, ou não, concorrer à presidência da República? Ontem, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Fux, considerou que o ex-presidente está inelegível. A afirmação do ministro consta na decisão na qual ele rejeitou o pedido de um cidadão para barrar a candidatura de Lula, antes mesmo do período de registro, que termina em 15 de agosto. Embora tenha rejeitado o pedido do advogado por entender que o profissional não pode contestar o registro de candidatura, Fux reconheceu a inelegibilidade, mas diz que não pode decidir sobre a questão. Na próxima semana, o Supremo Tribunal Federal deve julgar pedido de liberdade do ex-presidente Lula, condenado e preso na Lava Jato. O julgamento deve ser feito antes do dia 15, prazo final para o registro de candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral. Inscreva-se no canal Notícias do Momento, aqui você fica bem informado.